O homem de 31 anos, atingido por um tiro no ombro ontem no shopping de Águas Claras, passou por uma cirurgia e deve permanecer internado por 10 dias. Hoje, ao conversar com a nossa equipe, ele contou como foi a ação do bandido que fez o disparo. Eu estava passando por um longo corredor, por trás de mim veio o assaltante, o parrano. Do outro lado veio o segurança, o segurança não sei se ele me confundiu, mas ele acabou trombando em mim, não sei se foi tentando pegar o assaltante também, porque os dois passaram na mesma hora, nesse cruzamento entre os corredores. O assaltante vendo que o segurança trombou em mim e a gente caiu no chão, ele passou por nós, virou para trás e deu um disparo. Eu acho que tentando acertar o segurança, mas acabou me acertando. Segundo a polícia militar, o criminoso estava acompanhado de uma mulher no momento da ação. A vítima diz que levou um tiro quando caminhava em direção à praça de alimentação. A PM informou que essa teria sido a segunda tentativa frustrada de assalto do casal no dia e que eles são velhos conhecidos da polícia. Os casais já reconhecidos da polícia militar, eles fugiram de um carro branco, a gente conseguiu nem explicar o carro, e possivelmente eles tinham que fugir de pular de Taguatinga, Ceilândia, a gente fez o cerco, não conseguiu capturar eles ontem. Agora ela está por conta da investigação, essa situação, possivelmente eles serão presos em breve. Eles não conseguiram roubar nada ontem, tanto na tentativa de roubo em Águas Claras, e tem uma informação também que eles tentaram roubo em Taguatinga, não conseguiram nenhum dos dois obter visto. E caso a gente, a gente ainda está atrás deles, a gente fez um cerco, a gente ainda está atrás deles, a gente conseguiu prender, a gente vai levar para a delegacia, e a princípio também com a parte de investigação, possivelmente para chegar até eles rapidamente. Ontem várias viaturas da PM foram vistas nas ruas de Ceilândia, tentando localizar os bandidos. Enquanto a polícia tenta enquadrar os suspeitos, Matheus fala sobre a recuperação dele. Devido ao tipo de lesão, imagino que por volta de quatro meses eu consiga me recuperar completamente. Essa não foi a primeira ação de bandidos naquele setor comercial de Águas Claras. Há exatos quatro meses, três homens invadiram um supermercado que fica ao lado do shopping. Dois homens foram feitos reféns, na época um menor foi apreendido e outros dois homens foram presos.